Rede Economia Urgente Ofertas arrasadoras é só na Rede Economia Arroz Carreteiro R$19,99 Feijão Carreteiro R$5,99 Filhão de Frango Cearo e VL$13,98 Leite Quatá R$3,99 Ou uma lavagem perfeita 4kg, 1kg e 600 Sai por R$15,98 E tem mais economia Azeite Oliveira da Serra R$17,99 no app Açúcar União R$3,79 no app Condensado Italap R$4,69 no app Detergente ODT R$1,79 no app Azeite Oliveira da Serra R$1,79 no app